Cara, pega o Aerobike, pega o Casa Cor, depois você tenta pegar esse cartão, você não vai perder nada, a pontuação desse cartão aqui é 4 pontos por dólar gasto, é 4 por 1, ele é igual ao Eterno do Bradesco, se você pegar o Eterno do Bradesco, é esse daqui, é 4 por 1, a anuidade desse cartão é 1.890, a anuidade desse cartão Aerobike é 1.500. Pessoal, ainda existe a possibilidade da gente conseguir os cartões de final de ano, tá? Então, vamos pegar aquela pegada primeiro dos cartões que não tem anuidade, tá? Às vezes, a gente tem um cartão ruim que o Bradesco está oferecendo, o Ameliexpress Gold, por exemplo, e aquele cartão Mastercard Black, que não são legais, mas é um começo, né? E vocês podem pegar esse cartão e solicitar ele, que ele é sem anuidade para sempre, vitalício. Então, não tem problema você começar com esse cartão do Bradesco, Mastercard Black, o Ameliex Gold, ou o Visa Signmetry, ou até mesmo o Visa Infinity. Não são ruins, mas não são ótimos, mas não são péssimos. Então, dá a chance para você conseguir esses cartões e depois você tentar conseguir melhorar o seu relacionamento com o Bradesco. Então, está tendo essa pegada desses quatro cartões, a Max Gold, Visa Signmetry, Visa Infinity e Mastercard Black. O link está lá no blog. Só pegar lá, Bradesco, vitalício, aparece para vocês, tá? Bem, o BRB está com uma campanha de isenção da anuidade do Flamengo ainda para sempre. Aquele cartão Black do Flamengo, a anuidade é vitalícia. E também o cartão Black da Américas. O cartão Visa Infinity do BRB está com um ano de isenção. O Ducks. Visa Infinity Ducks, Visa Infinity Eurobike e Visa Infinity Casacor. Então, algumas campanhas que estão rolando aí, vale a pena para relacionamento. Depois você vai lá e muda o cartão para qual você quer, tá? Eu trouxe alguns cartões aqui para a gente fazer algumas energias com vocês. Para a gente avançar, que eu sei que o sonho de mim é de ter um cartão como esse, tá? Por exemplo, esse cartão, ele já foi um cartão fantástico, maravilhoso na época. Hoje não é mais, mas não é um cartão ruim. Esse cartão da Caixa, ele é o melhor cartão da Elo no Brasil pela Caixa Econômica. Ele pontua a mesma pontuação, pasmem vocês, que o The One do Itaú, que é o cartão de metal do Bratul Itaú. Esse cartão, ele pontua 2,5 pontos por dólar gasto nacional. E pontua 3,5 internacional. 3,5 é a mesma pontuação do The One que custa 4 mil reais. Então, você tem um cartão que acaba sendo interessante você ter ele, né? E pegar esse cartão da Elo, o Diners, que pontua 2,5, 3,5. Ele te dá a sala VIP de graça, do Priority Pass, 4 acessos. E te dá acesso ao transferro urbano de graça da sua casa para o aeroporto. Ele paga até 250 reais para você. E além do Elo Flex, que são os benefícios de serviço de casa, serviço PET, médicos e tal, por esse cartão. Até transporte do PET, eles têm nesse cartão. Então, acaba sendo um cartão legal, e esse daqui você vai falar com o Zenio. O Zenio, você vai dizer, Zenio, me ajuda com o cartão Elo. O Zenio vai ajudar você nesse cartão. Chama o Zenio, fala com ele, que ele vai dar essa força para vocês aí. Então, é um cartão que ainda dá tempo de pedir, e chegar ainda esse ano para você usar. Ganha 5 mil pontos quando você desbloqueia o cartão. Esse cartão aqui é o melhor cartão de milhas do Brasil hoje. Esse cartão é o melhor cartão para milhas no Brasil hoje. Ele pontua 5 pontos nacional, 7 pontos, 7 pontos internacional. O DUNX, para você ter o Elo, a renda mínima ali, entre 10 a 16 mil reais você pega o Elo. O DUNX, você pegaria, teoricamente, com uma renda de 20 mil reais. 20 mil reais, mais ou menos, relacionamento. Podemos dizer assim, relacionamento. Então, relacionamento, você teria com o BRB. Eu entendo perfeitamente que vocês falam, e eu também sei disso, o atendimento é péssimo. De novo, eu entendo isso. O atendimento é ruim, o atendimento é horroroso, ninguém atende, ninguém responde. Bem, eu vou dar um exemplo de mim para vocês. De mim, ó, português. Eu vou falar da minha pessoa para vocês, se frente ao cartão. Eu não falo com o BRB praticamente há mais de um ano. O último contato que eu tive com o BRB foi com a Josefa. Foi com a Josefa. Com o gerente BRB, eu acho que vai fazer um ano e pouquinho que eu não falo com eles. Então, o que acontece? Quando você pega o cartão DUNX, o meu tem 245 mil de limite. Quando você pega o DUNX, cara, esquece a agência. Porque se você ficar, porque eu vou dar um exemplo para vocês. A agência tem cinco funcionários. É três de frente, um gerente geral, um na jurídica e dois estagiários. Cada agência deve ter, em média, essa de São Paulo tem sete mil clientes. Vamos falar aí que eles devem ter seis mil, quatro, cinco mil clientes. Você imagina quem pegou o cartão que nem eu ficar todo dia mandando mensagem. Quero aumento de limite. Quero fazer um seguro. Só que o pessoal, quando manda mensagem, ou manda áudio de 30 minutos, um podcast, ou fica mandando mensagem uma atrás da outra sem parar, parecendo um papagaio. Você imagina ele sentado ali, recebendo centenas de milhares de mensagens por dia no WhatsApp, mas aqueles clientes que querem fazer empréstimo, financiamento na frente da mesa. Vocês acham que vão ter bom atendimento? Não vão. Você vai falar assim, Leandro, mas eles poderiam responder. Poderiam, mas eles não ganham por isso. Então, quando ele passa o contato particular dele, é uma coisa, é uma gratidão que eles estão dando, ele, o gerente. E eu não estou defendendo eles, porque eu tenho certeza que se eu ficasse como vocês ficam, querendo falar com eles e não conseguem, eu sei que dói. Mas a ideia aqui não é defendê-los ou tentar tirar o erro deles, jamais. A ideia aqui é que vocês podem ainda ter o cartão Ducks baseado a relacionamento. E o relacionamento faz parte de uma tabela que eles estão usando hoje. Tabela 1, 2, 3, 4. O que é isso? Se você tem uma renda de 20 mil e tem um relacionamento com eles, existe a grande chance de pegar o cartão. 50 mil de limite mínimo. O casa-cor, 25 mil. Esse membro aqui, vou mostrar para vocês. Esse membro aqui, pegou com 20 mil. Olha aqui. Ele ganha 5 mil. Pegou com 20. Deixa eu mostrar para vocês aqui o cartão que ele mandou para mim. Esse membro aqui, mandou para mim, ele pegou esse cartão com 20 mil de limite mínimo. Limite mínimo, 20 mil. Aqui. Podem ver aí. Aí. O nosso membro Black do canal, o Cláudio. Aqui. Ele pegou o Eurobike com 20 mil de limite. Aí. Pode ver. Está vendo? Então, assim. Existe a possibilidade. O Cláudio pegou. Ele é Black do canal. 20 mil de limite. Então, existe a possibilidade de você conseguir o cartão com... Por exemplo, o seu cartão Visa Infinity tem 40 mil. Cara, pega o Eurobike. Pega o Casa Cor. Depois você tenta pegar esse cartão. Você não vai perder nada. A pontuação desse cartão, a pontuação desse cartão aqui é 4 pontos por dólar gasto. É 4 por 1. Ele é igual ao Eterno do Bradesco. Se você pegar o Eterno do Bradesco, esse daqui, ó. É 4 por 1. A anuidade desse cartão é 1.890. A anuidade desse cartão Eurobike é 1.500. Esse cartão, ele tem acesso ilimitado a Lounge Key, Dragon Pass. Esse cartão, esse, é ilimitado. Lounge Key, Dragon Pass, Priority Pass, titular, adicionais e 3 convidados ilimitados. O spread desse cartão é 4% dólar comercial. O spread desse cartão é de 5,5 a 6. É muito mais alto. O spread, o dólar comercial dele é caríssimo. Se o dólar do Ducks fecha 5.12, o Bradesco fecha 5.30. Então, eu não sei o porquê vocês estão perdendo tempo de querer esse cartão, brigando com o gerente, para ter esse. Fala para o gerente uma coisa. Eu queria o Ducks Casa Cor. Cara, é muito mais fácil para depois dar upgrade ao Ducks tradicional. Se vocês estão enfrentando barreira com o gerente para pegar esse cartão, liga na central, fala com o seu gerente, fala com o subgerente, com o analista, que você gostaria de ter o cartão Casa Cor, o Eurobike. Você vai pegar o cartão Ducks na mão. Cara, ele tem as mesmas características que esse. O que vai mudar é um ponto de diferença. A não ser que você viaja muito fora do Brasil, que usa 7 pontos por dólar gasto. Mas fora isso, é 5 por 1 e 4 por 1. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti